Hoje, dia 20 de setembro, faltam exatamente 14 dias para as eleições geral no Brasil. Nós viemos até as ruas para ver a motivação das pessoas. O que dá para perceber agora é que, diferente das outras eleições, as pessoas ainda não estão no clima das eleições. Carros sem plotagem, poucas pessoas mobilizadas nas ruas. E nós viemos saber qual o motivo pelo qual elas não entraram ainda no clima das eleições de 2022. Estou meio indeciso por causa desse candidato. É o seguinte, eu faço a promessa de uma coisa e outra, e todo ano mesmo, né? Todo ano mesmo, é a mesma coisa, um falando, só brigando, discutindo e nada de benefício para a gente, né? Bom, eu nem sei desse negócio aí, eu mesmo não estou sabendo nada. O senhor já se decidiu? Não, por enquanto não. Não entendi. Por enquanto não. Mas essa indecisão é por quê? Qual é a motivação de ainda não ter decidido? Bom, um fala uma coisa, outro fala outra, a gente nem sabe o que é verdade. É, eu acho que o povo está vivendo um pouco a vida, esperar chegar primeiro o momento, mais pertinho. Então é isso que eu estou te perguntando. Por que será que as pessoas estão esperando, assim, chegar mais em cima da hora? Eu acho que é porque se o povo for falar tudo o que tem para pensar, tudo o que tem para manifestar, vai todo mundo preso. Então é melhor todo mundo ficar tranquilo, não falar muito, esperar para o dia e só aguardar. E essa é a tua sensação, esse é o teu sentimento? Sim. Mas em geral, por que as outras pessoas não estão entrando nesse clima? Acredito eu que é pelo fato de a manifestação do seu voto, a manifestação do que você pensa hoje em dia, se você falar um A, já vira uma problematização gigantesca. Então as pessoas estão mais na internet, falando mais com o vizinho. E eu acho que se você for expor muito o que você pensa hoje em dia, se você falar, ah, não, mas o B, porque o B aqui não sei o que, e o C, e o D. Então eu acho que as pessoas estão mais intimadas, assim, com isso, assim, intimistas, justamente porque se você falar alguma coisa, você, Jesus amado. O sonho da gente sempre é se motivar para melhorar, né, mas a gente nota que parece que não vai, assim, para caminho tão bom, assim, né, as coisas tudo caras, tudo complicado, serviço complicado, né, e aí a gente fica, o povo acho que desanima um pouco, né, também, né, na verdade, né. Esse é o seu motivo hoje, digamos assim, de não estar tão empolgado com a eleição, né? É, devido a isso aí, né, hoje. Já escolheu o seu candidato, por exemplo? Se não precisa falar quem é, mas você já escolheu o seu candidato, presidente, governador? Ah, eu já escolhi, já, né, a gente vem pensando, né, já escolhi, né. Mas, assim, meio que ressabiado. Mas esse é o lado, né, que a gente pensa em mudança, mas muda pouco, né, todo ano é a mesma coisa, né, todo... E eles aparecem só de quatro em quatro anos, muitas vezes, né, igual a gente vê aí, né, Agora a gente esperava que sofresse uma mudança, né, uma coisa que mudasse alguma coisa, né. Como é que tá o senhor? Você tá motivado para as eleições, tá tranquilo? Como é que tá o senhor? Tô, vou votar. Você vai votar? Opa, vou deixar de votar. Já escolheu o seu candidato? Já. O senhor tá... já tá tranquilo? Ciente do que eu vou fazer. Sou brasileiro, não desiste nunca, então, eu vou votar. Correto. Independente dos outros estarem motivados ou não? Não, eu tô de boa, tranquilo. Porque já decidi e ninguém muda. O importante é isso. É isso aí, que é... você tem que ser dono de você mesmo. É isso. A opinião é sua, então, você decidiu e é assim que eu sou.